Ah, eu vou jogar esse AFK Journey, um jogo novo. Nossa, eu tô pagando em algum lugar, cara. Eu vou colocar esse tapo aí e ver como é que vai ser. Deve ser aquele jogo bem... Eu pensei em ARFK, começa o jogo, se tu ficar ARFK, tu ganha algumas coisas, tipo... Aqueles AI ou lá, tu vai e volta, né? Ficou nisso, né? Ficou fora dois dias, depois voltou tu acumula o ouro que tu ficou fora, entendeu? Essas coisas assim, imagino eu. Não sei se é isso, mas imagina. Ah, tio deus. E... Avacens... A seria succumbens to a curse of shadow. Recall it now. Reclame the Lost Sword, let it illuminate the hero's journey... The one who shatters the eternal night. Behold the legend, Merlin. Jodley! Magister Merlin? Magister Merlin? I... Are you alright? Magister Merlin? You don't look well. Did you have a nightmare? Ah, your old problem is weird. I'm Dolly. We've been living together in the mystical house for a while now. I hope you remember... However, you lost most of your powers somehow. Your memories are fragments... I woke you up because there's a fire on the other side of the river. It's all the villagers will be in danger if we don't put out that fire. Chippy was worried and ran over there already. As you're familiar... Chippy, but the fire is getting out of hand. Do you want to go and see for yourself, Magister Merlin? I understand. You've been in seclusion all you know. Oh, you're probably the most famous mage in Asparia. Before going out, why don't you use... Oh, I'm going to choose my card... Maybe I won't go... Oh, oh! Ah, bigodão. Também tem um bigodão. Ah, bigodão. General Hogan, a água não está funcionando. Você está! Pegue esses fogos em controle. Não se descanse! Para! A CIDADE NO BRASIL It's okay, Chippy. No matter how many times he forgets, I'm happy to reintroduce myself. I am Hogan, the former leader of the Heroic Order. We've been friends for death. But this is no time for small talk. They don't belong in Raihan. How could they just appear out of nowhere? Hmm. Seems my instincts were right. Please, give me a... There's a lot of people here. 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 O que é que está fazendo por aí? O que é que está fazendo por aí? O que é que está fazendo por aí? Não surgiu o arqueiro do nada, bicho, esse arqueiro... Oh, I'll catch up to you someday. O que é que está fazendo por aí? 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 O 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 que está fazendo por aí? Onde está tudo por aí? O que está fazendo por aí? Isso é certo! Nós achamos que isso é pior. Boa! Não estou falando em esse caso. Esse garoto com a... Eu normalmente vejo seu banho. É raro a commande-se tão respeito. Bem, Magister, eu sou Valen, da O Heroic Order. Como você gostaria de me... Um nome interessante? Desculpe a minha raiva antes. Um nome interessante?